A gente, Justice and Right, que a azar e no censo de justa vir até tem, o 8º Governo Constitucional tem que apresenta o relatório com a implementação do Programa Sexta Básica, no Fundo Covid-19, no Né Belé Grande Transparância na Boa Governação, também o Programa Ruanê usa Orçamento Geral Estar União. E o 8º Governo, ministro da sociedade na bolsa com a sociedade base, no Orçamento Geral Estar União, no povo precisa ter, cada governo fala mais, a aula auditoria vai dar, a aula auditoria vai ter, a aula auditoria vai ter, a aula, a aula auditoria vai ter, a aula, a Covid não é a cesta básica. A Tênica, nós vamos fazer o nosso produto, tanto o produto local, mas o produto da União. E o nosso saneamento não é fonte de saber, o nosso melhor do Estado. Nós vamos aprovar o Parlamento Nacional, para sair da economia, não a saúde e a nutrição do povo União. Inocencio, desde o Severo afirma, para ter sociedade civil no Takata, programa refere de dar um produto político no materia de campanha do Partido Politico Balun que se hala campanha. Também, povo presidente tem a decidir se convocar a confiança do Partido Politico Cira ou para o que o KUN. Otomaticamente, a Câmara de politico sempre é a produto político em tempo de campanha. Então, o governo não é a forma de Fretlin, PLP, não é? Nessa, o programa famoso, é a campanha que apoiar o Sesta Bájica e Sestrana. Então o povo tem que matar, então decidir se é o exercício político, se é o que merece. João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenes, GMN.